Aviso, a Casa Elefante contém conteúdo adulto, se você não quer descobrir que fazer mágica não consiste só em balançar a varinha, não escute esse episódio. Oh, boas-vindas a Casa Elefante, puxa uma cadeira, pede um café e vem falar com a gente sobre a obra da J.K. Rowling. Hoje, o capítulo 8 de Pedra Filosofal, O Mestre das Poções. Alerta de spoilers. A Casa Elefante é um podcast que fala sobre todo o cânone da saga Harry Potter, desde o primeiro livro até criança amaldiçoada, aquela coisa que você quer mandar ir para o inferno. Ou seja, se você não quer saber qual foi a declaração de amor eterno que o Snape deu para a Lilian na sua primeiríssima fala em Pedra Filosofal, não escute. Eu sou Sidney Andrade, que finalmente consegui encontrar o caminho para o Salão Comunal depois de uma semana perdido nas escadas. E estou aqui com quem? Carol Lima, our new celebrity. Ah, você tá falando aí, mas não é fácil, tá? Essa vida de gente famosa não é nada fácil. Todo mundo fala de mim, mas ninguém quer ser eu, né, Carol? Todo mundo fica apontando o dedo, falando assim que é ela mesma, então não é fácil, não. Não está sendo fácil. Me dificultando chegar nos lugares, é péssimo. E também aqui conosco, ela que mal pode esperar para assistir a sua primeira aula de Defesa Contra as Artes das Trevas, Larissa Andrioli. Olá, estou aqui esperando a aula porque não aguento mais me dar mal na aula de Herbologia. Porque a Defesa Contra as Artes das Trevas vai resolver o seu problema, não é, querida? Ah, eu acho que vai, sim. Acho que eu não sou muito da erva, sabe? Não é muito da erva, não, Arissa. É. Os lufanos discordam. Então, gente, como todo mundo sabe, a gente começa com uma nossa competição de resumos. Cada participante vai ter 30 segundos para resumir o capítulo e eu decidirei qual resumo merece ganhar o prêmio máximo que é escolher uma frase do capítulo para a gente discutir aqui em regime de especialidades, ok? Primeiro a gente vai tirar o par ou o ímpar. Larissa, você quer par ou ímpar? Eu quero o ímpar. Então, Carol, eu acho que só sobrou uma opção para você, não é mesmo? É, infelizmente, eu não vou ser única hoje. Vamos lá jogar o dado, vamos ver quem vai ganhar. Deu par, a Carol ganhou. Carol, como você ganhou, né, no Paroímpio você tem direito de escolher se você quer começar ou se você quer que a Larissa comece com o resumo. Ah, pode começar, Larissa. Ih, sabe que quem começa se dá mal, né, Larissa? Aham. Nem sempre. É uma estratégia muito inteligente, porque ela parte de um princípio de você, gentil, né, mas na verdade é uma estratégia bem pensada. Ah não, só tô querendo ser filha da puta mesmo. Eu já ia dizer, é parte de um princípio muito bem, tipo cavalheirismo, né? É, é uma coisa assim. Atenção, atenção, Larissa Andrioli. 30 segundos para resumir o capítulo 8 de Pedra Filosofal, O Mestre das Poções. Em 1, 2, 3 e já! O capítulo começa com a gente acompanhando o início da rotina do Harry Hogwarts, e aí depois a gente vê ele em algumas das aulas, tipo a aula de transfiguração, que ele vê que é difícil pra cacete, e aí depois ele vai pra aula de poções, e aí ele descobre que o Snape é um babaca, e assim, há controvérsias, mas não há controvérsias, ele é de fato um babaca, independente de gostar dele ou não. E aí ele vai pra cabana do Hagrid, e aí lá ele descobre que houve roubo no Gringotts, e ele descobre que existe alguma coisa sobre o Snape que o Hagrid não tá contando aí. Acabou! Caralho, foi muito bem! Meu Deus, ela fez o resumo inteiro do capítulo em 30 segundos, eu estou chocada! Olha, vamos poupar meu trabalho, vamos dar a vitória pra ela? Olha, Carol, eu acho que o não você já tem, agora a gente vai atrás da humilhação, então... Eu não sei porque eu ando com vocês no recreio, gente. Não, com essa turma, né? Sua turma abusiva, a gente é os marotos, né? E você é o rabicho, claramente. Agora eu tô triste de verdade. Então, Carol Lima, agora em prol da sua humilhação em praça pública, você tem 30 segundos pra resumir o capítulo 8 de Pedra Filosofal, O Mestre das Poções. Em 3, 2, 1, já! O capítulo começa com o Harry sendo exposto como um animal do cativeiro, todo mundo apontando o dedo pra ele, ele não consegue chegar nos lugares que ele se perde toda hora, tentando chegar nas aulas, onde cada professor tem uma reação diferente, é o nome Harry Potter e o peso que ele carrega. Logo depois, ele recebe um convite pra ir pra casa do Hagrid antes de ir pra aula de poções, onde ele é escorraçado pelo Snape, sem ter feito nada pra merecer isso. O caldeirão do Neville explode, eles voltam pra o castelo, depois vão pra casa do Hagrid, onde ele conta coisas que ele não deveria contar. Acabou! Não consegue, né, Moisés? Não consegue. Mas eu cheguei perto dessa vez. Foi pertíssimo. Daqui pra Ordem da Fênix. Já notamos um padrão em Carol, que ela se afoba muito, né? Ela fica nervosa quando vai fazer o resumo. Bom, gente, eu acho que não tem discussão, não é mesmo? Larissa Andrioli ganhou esta competição. Obrigada, gente. A Sonserina não aguenta mais ser humilhada, a gente tá correndo atrás de prejuízo. Qual é a sensação de vencer o campeonato dos resumos? Olha, é bem legal saber que agora, com o Dumbledore morto, existe algum tipo de justiça nesse universo. Para a Sonserina. Para a Sonserina. Pois é isto. Olha só, vou dar o resumo oficial aqui, tá bom? E, em seguida, a gente parte pra discussão da frase que a Larissa Andrioli vai escolher. Você sabia que você pode ser um doador do Animagos, a casa do Estação 934, do Dose de Polissuco e da Casa Elefante através do PicPay? É fácil. É só entrar em picpay.me barra animagos e escolher o plano. Você pode cancelar seu apoio a qualquer momento. O dinheiro que você doa pra gente é utilizado pra trazer cada vez mais conteúdo acessível e de qualidade pra vocês. picpay.me barra animagos. No capítulo 8 de Pedra Filosofal, O Mestre das Poções, o que acontece? Harry começa a conhecer os lugares de Hogwarts, né, da escola. Os alunos têm seus primeiros dias de aula, conhecem os seus professores. Harry visita a cabana do Hagrid, na qual, né, onde ele acaba descobrindo algo sobre o roubo em Gringotts, né. E aí a gente vai descobrir o que é que ele descobriu. Lá na cabana do Hagrid, o maior boca de sacola de Hogwarts, não é mesmo? Tá escutando, Danilo Borges? Boca de sacola, meu Deus do céu. Melhor tinha medo. O Hagrid merece. Mas Larissa, vamos lá. Pra começar aqui nossa discussão, qual é a frase do capítulo 8 que você vai trazer aqui pra gente debater brevemente e inicialmente? Brilha, brilha na jazinha. Na jazinha. Então, eu vou perguntar o seguinte. Quando o Harry tá com o Hagrid, e aí ele questiona sobre o Snape odiar ele, ele fala, mas ele parecia que realmente me odiava. E aí o Hagrid fala, bobagem, por que eu odiaria? E aí... Aí o leitor que já leu tudo faz, kkk, cada k uma lágrima, né? Pois é, exatamente. O leitor que já leu tudo dá uma agartada, né? É. Não, e aí assim, ao mesmo tempo, como uma leitor que já leu tudo, eu fico pensando em duas coisas. Primeiro, a gente sabe que existe muito motivo ali, muita história, né? Entre o Snape e quem ele vê no Harry. Os progenitores. Né? Mas, ao mesmo tempo, essa frase, a forma como o Hagrid fala isso, me faz pensar se ele não sabe mais do que parece, assim, sabe? Tipo, até que ponto ele sabe... Não, tipo assim, eu acho que... Bom, ele tava lá em Hogwarts, então ele via, por exemplo, que o Snape e a Lillian eram próximos. Uhum, sim, sim. Então, será que ele sabia de alguma coisa além disso, sabe? É, dá a impressão que ele conhece a natureza do sentimento que o Snape tinha pela Lillian, né? Porque ele... É, ele era o guarda-caça já, né? Lá na época da Lillian e do Tiago, né? Uhum. Então dá a entender. E aí, quando ele tem que ser boca de sacola, ele não é, né? Porque podia ter dito, poupado o Harry de um monte de coisa. Exatamente. Não. É justamente isso que me faz pensar que talvez ele não soubesse. Uhum. Porque se ele soubesse, com certeza ele teria falado algo. Principalmente numa coisa tão grave, assim, tipo de deixar o Harry achar que uma pessoa odeia ele, sabe? É, eu acredito que como o Harry, ele é meio que, tipo, bota todas as fichas dele no Dumbledore e o Dumbledore bota todas as fichas dele no Snape, eu acho que ele meio que aceita, sabe? Uhum. O Snape. E acredita que o Dumbledore tem os motivos dele pra manter ele ali e que ele tem seu valor se ele tá ali. Eu entendo o que tu tá dizendo, mas eu ia argumentar sobre o Dumbledore justamente por isso. Eu acho que ele não delata ou ele não fala sobre o que ele conhece do Snape justamente por isso. Não, assim, parece que eu tô dizendo a mesma coisa que você, mas eu não tô, Carol. Porque você tá dizendo que ele não sabe, mas ele confia no Dumbledore, né? E por isso ele diz, ah, confio no Snape. Isso, justamente. Mas pra mim, o que, assim, ao longo da série, eu tendo mais a achar que o Hagrid sabe de tudo mesmo, inclusive das relações interpessoais entre os marotos do Snape e a Lillian, mas ele não fala porque o Dumbledore talvez tenha pedido essa descrição a ele. e se o Dumbledore pediu, ele consegue, entendeu? Eu acho que é isso. Mas provavelmente o Dumbledore pediu pra ele ser discreto sobre a pedra filosofal, sabe? Tá, mas o Dumbledore pediu pra ele ser discreto sobre a pedra filosofal, mas disse, vai com ele pegar a pedra filosofal, né? Temos uma diferença. Mas é porque, por exemplo, quando ele faz essa pergunta, quando ele fala por que o odiaria, e aí fala depois, mas Harry não pode deixar de pensar que Hagrid evitou encará-lo quando disse isso, a gente pode pensar que ele tá evitando, mas não sabendo evitar muito bem, falar sobre a questão do Tiago, do Snape com o Tiago. Mas às vezes é algo mais, entendeu? Ele tá evitando, olha lá, olha lá, o elefante na sala. O elefante. Ele devia saber também, né, que o Tiago não era flor que se cheirasse, não é mesmo? E ele sabe também que o... Provavelmente ele sabe que o Tiago foi quem salvou o Snape lá de quase ser morto pelo Lupin, né, com a armadilha que o Sirius montou pra ele, né? E ao mesmo tempo, tipo, o Hagrid, ele já tá em Hogwarts nessa época, então ele já tá em Hogwarts quando o Snape começa a dar aula lá. E eu imagino que na época que o Snape começou a dar aula lá, essa tenha sido uma escolha bem questionada, assim, por todo mundo. Então, eu imagino que em algum momento o Dumbledore tenha, tipo, falado, olha, confia em mim, né? Tipo, eu tô colocando ele aqui, mas não sou maluco, apesar de ser. Apesar de ser. É. E aí eu não sei, assim, tipo, até que ponto que ele contou alguma coisa pro Hagrid, sabe? Será? Sim. Às vezes não se revelar tudo, assim, é. Nunca saberemos. Infelizmente, porque... Quem sabe na minha próxima excursão na casa da Rowling eu consigo tirar isso dela. Será que você consegue? Vai lá, amiga. Por favor, bate na porta dela. Tira essa dúvida, por favor. Tantas coisas pra perguntar, só perguntar isso, né? Muito bem. Até porque tudo que veio depois de Relíquias da Morte, parece que o Hagrid foi esquecido no churrasco, né? Ele sumiu. Não aparece em canto nenhum mais. Nem em... Ele dá aquela bolsinha e some. E some. Nem naquela peça que não deve ser nomeada ele aparece. A não ser quando é uma memória lá e a gente vê nele buscar o bebê, Harry, né? Ou seja, às vezes eu fico me perguntando, gente, o Harry não convive com o Hagrid esse tempo todo, depois e tudo isso. Ele levou esse menino pra Hogwarts nos braços. Às vezes ele morreu, não. Ah. Ah, eu me recuso. Eu me recuso também. O Hagrid vai viver para sempre. Uma pessoa que sobreviveu à Batalha de Hogwarts ela tem que se tornar alquimista logo, portanto, imortal. Mas o Hagrid é alquimista, né? Porra, que estrago que não ia ser. Não é isso. Eu ia fazer um dragão. Um tipo de bicho. Bom, vamos agora passar para a discussão do capítulo em si, né, Ga? Agora que a gente já fez a devida premiação para a nossa vencedora. Parabéns. Parabéns, Larissa. Sua primeira participação, primeira vitória. Isso não significa nada, mas parabéns. Então vamos começar aqui com os temas principais do capítulo, gente. O capítulo começa com o Harry, né, tendo o seu primeiro dia de aula lá depois da seleção. E aí tem o quê? A primeira coisa que a gente experimenta através da perspectiva do Harry é ele ter que lidar com os olhares dos outros, né? Porque ele é essa pessoa famosíssima no mundo bruxo. E ele está o tempo todo tendo que espremer essa franja para baixo para ninguém olhar. dizendo que, tipo, Harry, get a grip, meu querido. Você acha que é a cicatriz que te identifica? É incrível, né, como as pessoas, assim, apontam, olham e falam dele de uma maneira quase acusatória, sabe? E nem se importam se ele está vendo, se ele está ligando para aquilo. Chega até a ser cruel. A pessoa que está chegando ali agora não sabe nem o que está fazendo ali. Só tem oito anos. E você chega a se perguntar, mas será que as pessoas fazem isso? Gente, pessoas fazem isso sim, de verdade. As pessoas são cruéis. E não tem noção do que elas fazem também, assim, né? Quando a curiosidade é a gosto, as pessoas perdem os limites. Perdem o tato completamente. Eu acho muito doido que meio que dá para você esperar esse tipo de comportamento de crianças e adolescentes, né? Mas a atitude do Fleetwick, por exemplo, sabe? De estar lá fazendo a chamada e aí, de repente, ele dá um gritinho. Gente, você é um adulto. Você deveria ser a pessoa responsável nessa sala. E você está fazendo o que é uma atitude diferente da do Snape, né? Completamente oposta do Snape. Mas que acaba sendo também um pouco incômodo, assim, né? O Snape é uma coisa mais agressiva e tal, mas a do Fleetwick também é meio... Gente, pelo amor de Deus. É, sou tão famoso que eu estou derrubando professores, né? É. De surpresa. A gente já teve essa noção da fama do Harry e do incômodo que ela causa nele. Desde o Expresso, de Hogwarts, né? Quando ele começa lá e os gêmeos estão lá olhando para a cicatriz dele e tudo. Mas aqui é quando a coisa fica séria mesmo. Aliado ao fato de que ele e como é novato, né? Junto com o Rony eles têm que conhecer o castelo e o castelo não facilita para ninguém, não é mesmo? Não ajuda. Eu acho maravilhosa a descrição que é feita aqui de como o castelo é complexo. Ele tem sete andares, né? Se eu não me engano. Isso. Sete andares conhecidos, né? Uhum. E tudo se mexe. Tudo se mexe. Os quadros, as armaduras, as estátuas. Menos as escadas. Tá bom, Chris Columbus. Escadas não se mexem em Hogwarts. Agora, Sidney, tem nesse parágrafo um pouquinho acima tem dizendo que escadas, algumas escadas levavam a lugares diferentes no dia de sexta-feira. Então, tipo, elas podiam até se mexer mas não com tanta frequência quanto acontece nos filmes. Mas eu acho que elas te levavam no sentido de que você estava andando nessa escada e de repente você para em outro lugar magicamente. Não que ela se moveu, entendeu? Eu sempre entendi assim. Amigo. Enfim, mas é mágica, né? E aí tem as escadas que tem os degraus falhados que o nével sempre tropeça e cai e tropica. Não, num castelo normal você já se perderia com uma facilidade imensa. Principalmente um castelo que tem 149 lances de escada realmente não é fácil. Quanto mais num castelo onde os quadros saem do lugar que você não tem nenhum ponto de referência. É. Agora eu acho muito louco como que a minha memória pelo menos dos filmes mesmo mistura muito com a dos livros. Principalmente do primeiro, né? E eu não lembrava de que não se fala no livro explicitamente que as escadas mudam. Eu realmente não lembrava. Pra mim isso era uma coisa do livro já. E só agora que eu vi que não. É porque a gente é tão acostumada ao primeiro filme ser assim, o filme que a gente acha mais bem adaptado, mais fiel, que a gente esquece que ele não é perfeito, não é igual. É, não, sim. Mas isso não... Mas eu acho que também as escadas se mexerem no filme é um recurso do roteiro, né? Cinematográfico pra acontecer o que acontece nesse capítulo. Que é eles têm que se perder pra acabar dando de cara com o terceiro andar com a porta do fofo, né? Exatamente. É um recurso muito criativo, inclusive. Melhor animal de estimação, né? Um cérebro, um cão de três cabeças. E é assim que eles acabam indo parar lá também porque eles se perdem muito e acabam parando no terceiro andar que no capítulo passado foi o andar que o Dumbledore proibiu todo mundo de ir lá. Sem dizer porquê. Não, e é numa dessas aventuras de se perder pelo meio do castelo que a gente tem a primeira relia do capítulo, né? Que porra é essa, Carol? Explica pra gente. É, então, né? Eles topam com aquela alma cebosa do Pirraça. Pirraça, que graças a Deus não tem no filme. E ele dá um susto nos meninos e fala Peguei pela bicanca. O que diabos é bicanca? Se você sabe o que é bicanca, bota aqui nos comentários, por favor. Por favor, comente, manda um e-mail para nós Peguei a pela bicanca. Que porra é essa que ela quis dizer? Porque eu tenho certeza que no original deve ser algo um pouco mais óbvio, não é mesmo? Do que Peguei a pela bicanca. Got your conca. E qual é o? o significado? Eu acho que conca é tipo nariz, assim. Bicanca, nariz. Cara, então, eu acho muito bizarra essa tradução, mas eu acho que... Eu tava, sei lá, napa. E, sim, sim. Porque eu acho que é nesse sentido, assim. Só que eu acho que ali ela meio que faz essa escolha. Porque ela é muito barroca. Barroca? Muito erudita. Meio que tentando mostrar o vocabulário meio, tipo, ultrapassado. Medieval, né? Pirraça, sabe? Não sei. Ai, mas eu acho... Eu não acho tão... Assim, não é muito óbvio pra mim que o Pirraça teria um vocabulário erudito, sabe? Pra mim, ele ia falar as coisas mais chulas possíveis. Até porque ele fala, né? o que eu acho que acontece, eu acho que essa eruditização é porque a Lia interpreta que como são castelos, medievais e bruxas, eles falam de maneira erudita todo o tempo, entendeu? Igual filmes de época. aí ela bota essa palavra... Não sei. A gente tá só aqui dando uma relíquia. Então, mas eu acho... Conjecturando, é. É. Mas eu acho que Bicanca seria, tipo, uma gíria velha, sabe? Gíria velha, Eu não acho que ele tá falando eruditamente. Acho que ele tá falando uma palavra velha, mas uma firme palavra... Tá o qual o Harry, né? O Harry, que é uma gíria velhíssima. Ela usou no livro. Sensacional. Mas enfim, já superamos o Harry, né? Fica aí, né? Nossa arrelia. Aí a gente conhece o Filch e a gata dele, né? A Madame Nora. Ah, outro... Eu daria outra arrelia aqui pra isso, pra essa coisa ridícula que a Lia faz, que é botar três R's separados com hífens. Tem pra quê? Porque Nora já dá som de ronronar. Tá bom, Lia? Ah, eu gosto disso. Porque a gente, como falantes em português, a gente não leria Nora. A gente leria Nora. Ou, no máximo, Nora. Mas... Sim, mas já é ronronar. Mas a gente tem que lembrar que é um livro de criança. Que essas coisas, essas brincadeirinhas com palavras são legais. Eu curto. Assim, pro contexto, eu acho legal. Eu dou uma arrelia, se você curte. Ah, eu dou uma arrelia também. Porque em inglês é Norris, né? I stand for Leah Weiler. Aí, temos uma... Não, eu super stand for Leah Weiler, mas nesse caso, não. Porque quando eu li, eu tinha dificuldade de entender. Sabe? Tipo, eu sempre parava. Sim, eu sempre ouvi palavras. Gente, o que tá acontecendo aqui? Eu gosto. Eu acho que cria um estranhamento legal, sabe? Eu ficava assim, ué, por que que ela tá fazendo isso? Por que que ela tá botando esses hífen aqui? O que que ela quer? Não entendi. É, eu também não entendi. Eu não entendi. Mas, o que que acontece? O Filch, ele, como é o zelador, ele conhece todas as passagens e pega os alunos, né? Tudo no pulo. No pulo do gato. É um pesadelo, né? Todo mundo que estuda e roga, você é Filch. Sim. E aí, a gente vai acompanhar as aulas que eles vão ter, né? Primeiro, eles vão ter a aula de astronomia e a aula de astronomia tem que ser de meia-noite, lá na torre mais alta. Aí, tiveram aula... A gente conhece... A professora de astronomia, o professor, a gente não conhece, né? Não é mencionado. Aí, depois, é mencionado o professor Bins, que é o professor de história, da magia, que essa parte é muito maravilhosa, né? Eu amo a ideia de um professor tão chato que ele morreu e não percebe que morreu e continua dando a mesma aula a morte inteira, né? No caso. Porque quantos professores... Eu já não tive assim, não é mesmo? É. É triste, né? Principalmente quando é um professor de história, que é uma coisa tão importante e tão interessante, né? Quando a pessoa consegue passar... Gente, imagina como deve ser incrível a história do mundo bruxo. Você tem a oportunidade de estudar isso. E o quão é importante, tendo em vista que não só puros sangues vão pra Hogwarts, mas nascidos trouxas também, entendeu? É uma disciplina muito interessante e muito importante. E aí... Ô, Dumbledore, você deixa um fantasma nessa disciplina? Irresponsável. Mas eu acho que cobrar noção do Dumbledore já tá, assim... Já é irreal da nossa parte. É, ficou de bodê. É, ele já deu tanta amostra de que ele não tem nenhuma que, assim, acho que desses males... Dos males, esse é o menor, assim. Mas realmente, cara. É porque é pelo menos uma formação, né? Digna. Foi pelo menos, sei lá, o Nick quase sem cabeça pra dar aula. Mas por outro lado, assim, do ponto de vista do processo criativo, né? De criar esse personagem aqui, é interessante, né? Tipo assim, você tem um professor de história, ser fantasma, né? É até muito adequado, né? Quem é melhor de saber sobre o passado do que uma pessoa que viveu lá e ainda perdura por aqui. E a gente não faz nem ideia, né? De que época ele é. Sim, não temos a noção. E a gente já sabe que ele morreu já muito velho, né? Morreu velhíssimo. É, justamente. Aí eu fico pensando na pena, né? Que a gente não tem contato com esse professor de astronomia, porque essa pessoa deve ter uma personalidade incrível. Vamos inventar um nome, assim, que na LIA, na LIA, na JK, tudo é motivado, né? Então, qual seria o nome do professor ou da professora de astronomia? Estela. Estela. Com Estela. Enfim, bota aí nos comentários também, gente, qual seria o nome da professora de astronomia. A gente conhece o... Podia ser a Susan Miller também. Vocês não conhecem a Susan Miller? Miller? Susan Miller. Susan Miller. Um grande astrólogo. Não, devia ser... Como é? Via Láctea, o nome dela. Também conhecemos o professor Flitwick, dono do meu cu. Também amo o professor Flitwick, apesar de que no primeiro livro ele é meio que qualquer coisa só, né? Ah, mas ele já se mostra um grande fofinho, olha aí. Um grande fofinho, sim, sim, sim. Ele escuta o nome do Harry, né? Ele vai fazer a chamada, chega o nome do Harry Potter, ele cai pra trás, o bichinho. Muito apatralhado, o professor Flitwick, apesar de que, depois a gente vai descobrir em materiais extras, que o professor Flitwick é exímio duelista. Duelista, sim. Então, não o julgo pela aparência. Inclusive, por falar em aparência, quero aqui perguntar para vocês de onde saiu essa história de que o Flitwick é um professor meio, né? Uma raça híbrida, uma etnia, etnia, raça, híbrida, mágica, híbrida, porque aqui na descrição, pelo menos deste capítulo, ele é só descrito como um professor muito baixinho, né? Mas depois acabou se associando a ele, a ideia de que ele é anão, né? E no mundo bruxo, uma pessoa ser anão, provavelmente é porque ele é descendente de goblins, né? De duendes. E eu não sei em que momento isso ficou claro. Eu confesso que não sei, vocês sabem. Então, durante os livros, eu realmente também não tenho essa percepção do momento certo. Mas, naquele site que pode ser mencionado às vezes, outras vezes não... No MySpotter. É, exatamente. Potter mais. Tem dizendo que ele tem realmente essa ascendência de goblins e que isso afeta a fisionomia dele. Até porque, até pela imagem, né? Que a gente tem dos goblins, eles são pessoas bem diminutas mesmo. Eu acho que isso pode ter surgido porque, realmente, assim, eu não lembro de descrever, dele ser descrito nos livros como meio duende. Mas eu acho que isso pode ter sido assim como a Parada das Escadas, um recurso que foi usado para o primeiro filme, assim. Mas, assim... E aí, pegou. Pegou, né? Mas, assim, você já tira... A gente sabe que depois a aparência dele muda, né? Também, ao longo dos filmes. Muda drasticamente, né? Até o... Você já tira também do tamanho de uma pessoa que tem que subir numa pilha de livro para enxergar para cima da mesa. Então, realmente, é uma pessoa muito pequena. Isso é verdade. Mas, devo confessar aqui, o quê? Minha mãe é muito baixinha também. Ela não tem nanismo, mas ela é muito baixinha. E para dirigir, ela dirigia um celta, que é um carro baixo. Ela tinha que montar numa almofada. E aí, daí, eu tive que... O Flitwick não precisava ser meio duende para ser baixinho, porque ele podia só ter 1,50m, entendeu? É. Às vezes, é uma mesa muito alta. É uma mesa muito alta. Vocês não sabem, as mesas de Hogwarts, tudo medieval, né? Mesa capacitista. Essa cadeira que não tem regulação... Regula... Regulagem. Regulagem. Obrigado, prezada. Muito obrigado. Bom, e aí a gente descobre o Flitwick, ele é professor de feitiços, né? Inclusive, vai ser muito importante para o plot deste livro, né? A aula de feitiços lá. Ai, reizinho. Reizinho Corvinal. Mas não é agora. Depois, a gente vai para a aula da professora Minerva, outra dona do meu cu. É, mais conhecida como dona do nosso cu, né? Pode botar no nome dela aí. Pode. Escreve assim, Minerva McGonagall, redor, assim. Fica lindo. Porque temos a aula dela, né? A gente descobre que ela é professora de Hogwarts, aquela bruxa que estava esperando o Dumbledore lá na rua dos alfeneiros, né? Disfarçada de Gatenho. A gente descobre que ela é... Ela faz isso mesmo, a característica dela. A gente não sabe ainda o termo animago, né? Mas sabemos que ela é professora de transfiguração. Eu adoro que ela já começa a aula dela botando pau na mesa, entendeu? Dizendo que transfiguração é difícil mesmo e quem não quiser aprender sai da minha sala. Então, pois é, cara. E aí é isso que eu acho muito louco porque eu adoro Minerva, eu acho ela muito massa, assim. Só que, apesar de... Eu não vou passar pano, tá? Mas assim... Lá vem. Não, eu não vou passar pano. A gente sabe que existe, sim, o aspecto babaca do Snape. que eu não nego isso. Mas a postura dele... O understatement do ano, Clarice. Não, existe. A gente sabe que... A gente sabe que ele é um babaca, sim. Mas... Porém, a postura dele com os alunos de rigidez, tirando o Fulnevel, que ele tem um tratamento especial, assim, tal, em geral, ele tá no mesmo nível de... Ah, não. Tu não vai falar isso, não. Eu não vou deixar você falar isso. Não vou deixar. Gente, exato. Que a gente vai precisar concordar em discordar, não é mesmo? Não, mas olha só. Não, porque se você... Não, olha, veja. Uma coisa é você dizer, realmente, que minha matéria é difícil. Quem não tiver interesse, por favor, saia da minha sala e não volte. Outra coisa é você dizer, pare de fazer movimentos idiotas com as suas varinhas. Se você não souber o que é isso aqui, você é um idiota. Eu vou matar seu sapo. É, eu vou matar seu sapo. Você é um menino imbecil, ele usa essas palavras com o Neville, então não tem comparação, Você tá acertando as perguntas, eu vou tirar pontos, porque você tá acertando as perguntas. mas eu tô falando, tirando, eu falei, tipo, tirando a parada do Neville, que é diferente, a forma como ele lida com o Neville. E da Emile, né? E do Harry, e de todo mundo que não é da Sonserina. E todo mundo que não é da Sonserina. Olha a Sonserinaíssima aqui, tá vendo, gente? O discurso inicial que ele tem, que ele apresenta a disciplina, digamos assim, é o mesmo tipo de discurso que a Minerva tem. Então, seria até o momento em que uma pessoa levanta a mão e ele não dá a mínima, fica só descascando o mesmo aluno. Não, eu concordo, eu concordo. Larissa hoje não. Eu tô muito nervoso. Eu tô muito a falar. só do discurso inicial, que, pra mim, aquele discurso inicial, a primeira fala, é muito similar a dos dois, no nível de rigidez enquanto professor. Os dois são muito claros com o que eles, com o nível de dificuldade, de comprometimento que eles esperam do aluno. E, ainda assim, ali, antes da gente ver como que o Snape vai sim se desenvolver como um babaca, já, tipo, ali na fala seguinte, ele é visto de um jeito e a Minerva é vista de outro. A Minerva é vista como severa e inteligente. Ambos são aquele tipo de professor que entra na sala e fica quieto, né? Só que um... Sim, sim. É um babaca e a outra é uma diva, uma deusa, uma louca, uma feiticeira. Eu tô chocada com a falsa simetria, Larissa, desculpa, eu não consigo. Não, gente, mas eu fui muito clara que eu não tô falando da forma como ele trata o Neville e o Harry, que são pessoas que ele realmente tem uma postura diferente. E a Hermione nessa cena. Mas a postura dele no início da aula, eu tava falando especificamente do início da aula, aquela cena inicial. Sim. A cena inicial das duas aulas Como se apresentam como professores muito... Sim. Com muita presença em sala, né? Professores severos, né? Severos. Severos Ney. E aí, isso tem muito a ver com o que a gente percebe ao longo de todos os livros, né? Não só com relação ao Ney, com relação a tudo, que é o fato de que apesar do livro não ser narrado do ponto de vista do Harry, ele é narrado muito próximo ao Harry, né? Ele meio que mostra a visão do Harry de alguma forma. É, a gente chega até naquele ponto, né? Que o narrador só sabe o que o Harry sabe. Sim. E é por isso que eu acho que essa comparação faz sentido, porque só se o livro fosse Draco Malfoy e a Pedra Filosofal, é que a gente teria uma Minerva Cusona e o Snape Excelente. E o Snape é. Sim, é. Porque, tipo, tem uma... Eu fui até procurar no capítulo anterior aqui, porque antes de entrar na aula de poções, quando ele tá indo pra aula de poções, que ele fala assim, no início, eles estão indo pra aula de poções, né? Aí o narrador fala assim, no início do banquete de abertura do ano letivo, o Harry tivera a impressão de que o professor Snape não gostava dele. No final da primeira aula de poções, ele viu que se enganaram, não era bem, que não gostava dele, ele odiava. E aí, beleza. Aí o que eu acho muito louco, e isso que eu fui procurar no capítulo anterior, é que, da onde o Harry teve a impressão de que o Snape não gostava dele? Porque eles não interagem. A única coisa que acontece é a troca de olhares e a cicatriz dele dói. Nossa, mas você percebe quando a pessoa... É, quando a pessoa, tipo, dá pra ver de cara quando eu conheço uma pessoa nova aqui, eu sei que a pessoa não foi com a minha cara. Fica claro. Amiga, eu nem enxergo e já percebo que uma pessoa não vai com a minha cara quando ela olha pra mim. Sabe o que eu achei doido? Foi que não menciona isso no capítulo, entendeu? Tipo assim, não fala, o Harry olha pra ele e aí, tipo assim, fala assim, o Harry ficou com a sensação de que o Snape não gostava dele, de que aquela pessoa não gostava dele. Mas se bem que no capítulo anterior, o Harry sente a dor na cicatriz, porque na verdade é a cara do Voldemort que tá virada pra ele, né? Sim. Mas o Snape tá de cósia. Mas o Snape faz uma cara feia do cara. Faz cara feia isso, aquele olhar cortante. Não, cara, eu acho que não, eu acho que é só no filme. Não, tem no livro também. Não, tem no livro, tem no livro. Ele diz que o Snape olha pra ele com o olhar de quem quer matar e ele sente a dor na cicatriz, né? Só que ele tava falando com o Quirrell que tava de costas, né? Logo, o Voldemort tava de frente pra ele. Exatamente, o Voldemort tava olhando de frente pro Harry. Mas aí ele acabou associando inevitavelmente, mas eu acho que mesmo se não fosse o Voldemort ali no meio do caminho, ele teria sentido o que interessa saber aqui nessa sequência que a gente cobra a Minerva apesar dela ser tão ruim quanto o Snape, né Larissa? Ela é uma professora de transfiguração. Não falou a palavra na minha boca, eu nunca disse isso. E depois a gente vê a aula do Quirrell e tava todo mundo muito ansioso pra aula de defesa contra as artes das trevas porque é a disciplina que dá o maior muxoxoxo, né? O maior bafafá, um zum 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 e todo mundo, ai meu Deus, é a disciplina que todo mundo quer saber. Aí chega o Quirrell fazendo a linha, né? A linha Gaga de Ilhéus, né? Fingindo ser inseguro e dá uma aula péssima. Bem bosta, né? Bem bosta. E todo mundo fica assim, mas gente, era isso, nunca pensei. Saí da cama pra isso. Engraçado perceber que nesta hora ele já tá turbante, né? Como a gente viu no capítulo passado, mas eles começam a sentir aquele cheirinho esquisito ao redor do turbante. E aí eu pergunto a vocês, gente, era alho mesmo ou era só um corpo putrefato? Olha, é um corpo putrefato que não toma bem há uns 11 anos, né? É um espírito vagante que, né? E tem que levar em consideração que ele se alimenta de, nesse momento, ele tá se alimentando de sangue de unicórnio, né? Sangue de unicórnio. Então deve ter um negócio meio podre mesmo, assim, não muito agradável ali. Cheiro de cadáver mesmo, né? Cheiro de morte. Segura essa dieta hiperproteica. Nossa. Muita hemoglobina, não é mesmo? Mas se bem que sangue de unicórnio é prateado, não tem hemoglobina. Então, tem alguma argente globina, sei lá. Argente é o radical para prata, é isso? Para prata, é isso. Muito bem. Argente globina. Mas é. Botem aqui suas teorias, tá? Porque o tubante pede. Eu acho que é bafo. Bafo? Eu acho que é bafo. Bafo de horcrux. Porque, assim, ele não, a Carol falou que é um corpo que há 11 anos não toma banho, mas não tem um corpo ali. Não tem corpo. Então você tem que pensar que é uma boca que há 11 anos não escova o dente. É uma boca que tá chupando sangue de unicórnio e tá abafada por um turbante, entendeu? E sabe o que é mais, né? Escovem os dente, tá? Por favor. Escovem. Mas eu sempre fico curioso de tentar adivinhar, assim, ou pelo menos conceber algo que fosse um cheiro equivalente a isso, entendeu? Um espírito possuente seu corpo, entendeu? Que cheiro é isso? Nossa. Eu não consigo nem conceber, né? Cheiro de sangue velho, eu acho. Bom, foi esse fracasso a aula, depois teve a aula do Snape, essa aula maravilhosa, como a Larissa falou, né? A Larissa falou que o Snape deu esse show. Eu não vou nem refutar, porque eu sei que as minhas palavras serão distorcidas novamente. Então eu vou só concordar. Ele chega dando a mesma bravata que a Minerva, né? Que olha aqui, poções, é uma disciplina dificílima, tá meninas? Não vende no Brasil. E aí vocês, se vocês não forem talentosos, vocês vão se dar mal também, porque eu posso ensinar vocês a cozinhar a glória, a fama, né? E etc. E tal. Neste trecho, temos uma arrelia, cheio de arrelia esse capítulo. Eles dizem que o próximo período é um período de poções duplas. Eu fico, filha, por favor, se empenhe um pouco mais para traduzir, né? É um contexto escolar. É claro que não é poção. Vocês dizer poções duplas quer dizer que eles vão aprender a fazer duplas de poções, né? Duas poções. Pelo menos botasse uma aula geminada, né? Que ia ficar barroco como ela gosta. Aula geminada. É, ia ficar barroco como ela gosta e ia dar para entender. Porque em inglês é double potions, né? É, double potions. No contexto, é aula dupla de poções, ou seja, duas aulas seguidas. Mas ela bota poções duplas e a criança que está lendo, né? Vai pensar que vão aprender a fazer duas poções. É, então, cada pessoa vai fazer Ou poções que duplicam, né? Inclusive, gente, quem que faz o horário dessa galera? Dumbledore, claramente, né? É, Dumbledore. Não sou você. Porque ele olha e fala, eu já vou ter que ter o Snape lidando com o Harry. Então eu vou colocar a sua Serena no meio e eu vou colocar duas aulas seguidas. Então, é sexta-feira, dia de colocar a luz da Grifinória junto com a sua Serena. Nossa, gente, é impressionante. Se tivesse mapa de sala, ia ter o Harry do lado do drago. Mas o importante dessa aula, Carol, é que a primeira, a teoria, né? Que depois descobriram, depois de sete livros já escritos, né? Foram desvendar o código da Vinci, né? O código da Rowling na primeira fala do Snape, né? Porque, segundo consta, a primeiríssima fala do Snape para a sala, para a turma de poções, é uma declaração de amor cifrada para a Lilian. É. E aí, a gente tem um significado aqui, não é mesmo, Carol? Dê cifra para nós. Então, ele pergunta, né? O que obteria se adicionasse raiz de asfódelo em pó a uma infusão de lojna? Um usuário do Tumblr, né? Descobriu na enciclopédia vitoriana das flores que asfódelo é um tipo de lírio, lili, em inglês, e significa, né? Meus arrependimentos seguem você ao túmulo. Já, a loja... Porque existe... Só um minuto, Carol. Existia mesmo, na era vitoriana, um código floral mesmo que, dependendo da flor que você enviasse para a família ou para o parente, dizia uma mensagem diferente, entendeu? Isso. Até hoje tem um pouquinho disso, mas está um pouco mais esquecido, né? É, né? Porque se você quer transmitir uma mensagem de amor, você manda rosas, né? Vitalidade, você manda gerações e essas coisas. Mas, na era vitoriana, as mensagens eram muito mais elaboradas de acordo com a flor que você escolhia. Então, já a loja, ela quer dizer a ausência e significa amarga tristeza também. Então, se a gente combina esses dois significados, a frase que o Snape queria dizer é eu me arrependo amargamente da morte da Lili. Olha só, JK planejando tudo desde o começo. Está vendo, gente? Eu posso fazer uma confissão? Eu acho toda essa teoria tão brega. Assim, eu não acho incrível, eu não duvido que seja, tipo assim... Não, eu acho tão brega, é tão brega que é possível, entendeu? Que é... É, mas eu acho breguíssimo, tipo assim, porque eu fico imaginando o Snape lá preparar na primeira aula, falando, vou perguntar isso aqui, ó. E quer dizer que eu estou arrependidíssimo da morte da Lili. E eu acho breguíssimo. Mas é a cara dele, né? Dizer sem estar dizendo de verdade? Sim, mas eu acho que quando... Não acho que essa é a intenção do usuário que desvendou isso, assim, sabe? Mas eu acho que justamente quando você faz essa teoria, dá a impressão de que ele estava tentando falar isso. Quando eu acho que, na verdade, meio que... Não... Acidental? Não, pra mim não... Eu também, eu acho que, assim, o significado por trás dessa frase, ele não é intencional do personagem. Ele é intencional da Rowling, entendeu? Sim, sim. Ela deu um jeito de cifrar na obra dela uma coisa que... Isso sim, eu acredito, que estava planejado desde o começo a trama trágica do Snape e da Lili, né? E da Lili. E a autora, a escritora, ela deu um jeito de cifrar isso aqui. Eu acho que o Snape, inclusive o Snape não deve nem saber de nada disso, entendeu? Só quem sabe é a Rowling. E ela deu um jeito de fazer esse código aqui só pra, sei lá, pra se divertir também, né? É, não, concordo. Eu acho que o que rola muito é que quando se fala sobre essa teoria, normalmente as pessoas falam dando a ideia de que o Snape fez isso, sabe? Tipo, intencionalmente. E eu acho muito aleatório. Não é o personagem que está dizendo isso, é a escritora que está dizendo isso. É a autora. Não, é isso, faz sentido. Muito que bem. Mas é muito legal, né? E também, outra coisa importante que a gente aprende aqui nessa primeira aula de poções é sobre o Bezoar, né? Que se o Harry tivesse prestado atenção no Bezoar, ele não teria quase matado o Rony lá em Enigma do Príncipe, não é mesmo? É que ele só salvou graças ao próprio Snape, né? O próprio Snape. O Snape salvou. Ele não aprendeu aqui, mas aprendeu depois, né? Com a mesma pessoa, né? Mas fica aí, né? E aí você... E aí eu concordo com a Larissa, o Snape é o melhor professor pro Harry mesmo, entendeu? Ele ensinou tudo que o Harry precisava. E tal, tipo assim, ele é um bosta, ele é um bosta, mas ele conseguiu de alguma forma fazer o Harry aprender umas paradas que se ele tentasse ensinar na moral, o Harry não ia aprender. Olha, eu vou ser obrigada a concordar com a palestrinha. Até porque a gente vai descobrir, né, lá em Câmara Secreta que o feitiço que salva o Harry desde sempre, que é o Expelliarmus, quem ensinou foi o Snape também. Então fica aí. As questões para a gente discutir. Antes disso tudo, ele está destilando todo o seu ressentimento, inclusive jogando na cara do próprio Harry essa fama que o Harry nunca pediu. E eu acho isso de uma crueldade atroz, imenso, né? Apesar de tudo, o Harry está ali querendo fazer o dele, né? E ele chega jogando na cara como se o Harry estivesse se... tirando algum proveito de tudo, sendo que ele está só se fudendo, né? É, e sendo que o que ele faz é justamente o oposto. Ele nunca tirou proveito da fama dele assim, sabe? E é nessa aula que a Grifinória perde um estrondoso total de três pontos. E eu fico, gente, qual é a medida dessa pontuação? Eu acho incrível, né? A inflação que os pontos sofrem depois. Porque depois vai de 50 para cima por cabeça. Né? 50 por cabeça. No começo é um, dois, aí eles vão lá nos tragos, eles perdem cinco pontos. aí no ano da meia-noite é 50 pontos. E assim, tipo, gente, é preciso algum critério de pontuação, pelo amor de Deus? Não, e é muito louco, porque nos filmes é completamente diferente também. Nos filmes, eles não usam esse sistema de um ponto, dois pontos. É tudo de dez para cima. É, é, quando vai tirando é decimais. É, sempre em dezenas, né? O que faz mais sentido, né? Embora, né, esse plot da taça das casas e das pontuações, ele só vai ser relevante aqui, no primeiro livro. Nunca mais ele será lembrado, nunca mais ele terá relevância e importância, porque o que move... Esquecido do churrasco. Isso que... É, porque, assim, e até faz sentido pra mim, tipo, o que move as crianças de 11 anos, do primeiro ano de Hogwarts, é mesmo pontuar na casa, entendeu? Aí chega uma hora que você vai avançando e isso aí foda-se, não tem mais tanta importância. Até porque a história do Harry, ela vai se complexificando e a gente não ia ficar, né, contando ponto de casa pra ganhar no final, né, no final do ano. Aí chega uma hora que isso nem é mais apontado, assim, quem ganhou a taça das casas. E é uma importância bem infantil, né, que eu acho adequado ela largar ao longo dos livros. E, assim, é uma coisa legal pra introduzir a escola. Eu acho uma coisa legal pra introduzir a escola que não era necessário manter mesmo. E, tipo, com o que é que esses meninos iam se preocupar pra que eles tomassem as atitudes que eles tomam, né, e arriscassem as coisas, se não em prol da pontuação da casa, né, que pra eles é muito importante porque eles estão no primeiro ano, né. Sim. Depois a gente vê que as motivações elas vão ficando mais complexas. Aqui não, porque eles ainda são creanços. E faz até um pouco de sentido porque quando eles estão no primeiro ano eles ainda estão criando laços com a casa que eles foram selecionados, né. Então você precisa ter algum tipo de motivação ali pra você estar... É lógico que você vai ter seus amigos e tal, mas, às vezes, você não vai ter também. Então, tipo, o Neville, por exemplo, a motivação dele inicialmente é manter uma... um nível de dignidade na pontuação ali, né. E aí depois isso vai mudando, né. Então a partir do segundo ano você já tem outras coisas que te unem à casa além dessa grande gincano de terceira série. Aí, bom, o Harry e o Rony nesse ponto, né, a gente tá no capítulo 8, a Hermione ainda não é amiga deles, ela ainda é aquela insuportável sabe-tudo que a gente odeia e é incrível a gente perceber isso. A gente só começa... A Hermione só faz... só entra pro trio lá no décimo capítulo, se eu não me engano. Ai, mas ela é sensata desde sempre. Sensata, mas chata, né. Chatíssima. É, sem chata. Sem chata. Amo. Mas, né, sempre com a razão. Inclusive, é o que mais incomoda nas pessoas, né, elas estarem certas. Vamos ser sinceros. Quando você... Tudo que você quer fazer na vida é errar, uma pessoa estar certa é a pior coisa do mundo. Ai, mas eu... Eu empatizo com ela um pouco. Eu também era um pouco. É. Eu entendo um pouco, tipo, da leitura dela como chata, porque tem um pouco de chatice, sim. Mas, eu acho que mais no jeito, assim, não é nem tanto tudo que ela faz, mas é mais o jeito dela, assim, que ela, às vezes, tem um tom meio prepotente, assim. Mas, eu acho... Mas, às vezes, é até uma forma de se proteger, né. Sim, e eu acho que vai... É, muito mais... A chatice dela tá muito mais no fato de que o Harry e o Ronnie querem não ter limite nenhum e ela chega ali mostrando pra eles que eles precisam ter algum tipo de limite. E é, né. Bota a mão na consciência, meu querido. Dê uma reboladinha, pelo amor de Deus. Mas, eles dois tiveram essa semana infernal que terminou com essa aula do Snape. É, péssima. Só que, é... Tiveram um acalento, não é mesmo? Porque o Hagrid convidou o Harry pra ir pra cabana dele, né, e tal. E eu achei tão fofinho o bilhete do Hagrid, assim, ó. Agora que você terminou a semana, vem aqui me visitar. Eu me apeguei a esse menino, entendeu? Ah, é a pessoa mais fofa, né? Eu fui lá buscar ele. Hagrid, apesar de boca de sacola, é uma boca de sacola com um bom coração. Não é mesmo? É uma boca de sacola com boas intenções. Por isso que eu acho, justamente, pela postura boca de sacola do Hagrid, que ele é muito menos uma figura de pai do que uma figura, tipo, de tia pro Harry. Eu acho que ele é uma grande tia na vida do Harry. Tia? Ah, tia. Aquela fofoqueira, né? É, que é uma tia fofoqueira e que não sabe guardar segredo e que gosta muito dele, cuida dele, faz bolo, mas é um bolo que ninguém quer. Sabe? Eu acho que ele é essa figura. Ah, existe paz e paz, né? Eu acho ainda que o Hagrid tem uma figura paterna muito forte sobre Harry porque, ah, ele foi... A gente viu, né, nos capítulos passados que ele deu o primeiro acalento, a primeira sensação de segurança e eu acho que isso conta muito. Inclusive, Lari, num episódio passado, a Nayara mesmo comentou, né, que pra ela, o Hagrid tá mais pra tio mesmo do que pra pai. Ah, não. Então, tem uma... No caso dela, ela era tio, no masculino, né? É, então, porque tem uma parada que é o seguinte, que, enfim, é uma teoria que tem mais a ver com o Snape, mas não vem ao caso do Snape nesse caso, que pensando sobre as codificações de feminino e masculino no livro, assim, sabe? E se você for olhar tipo, pros estereótipos da figura feminina, principalmente da figura materna, o Hagrid se encaixaria muito mais no estereótipo da figura materna, tipo, a primeira pessoa que pegou no colo, que deu o acalento, sabe? Que, tipo, que deu esse primeiro cuidado e tal, tem essa coisa de proteção, ele que carrega o Harry no colo quando o Harry tá morto, né? Entre aspas e tal. Então, se você for pensar nessas codificações, saca? Ele se encaixa muito mais no estereótipo do feminino do que do masculino. Nossa, total. Inclusive, agora já é canon e head canon aqui pra mim. O Hagrid é uma mãe para o Harry. Agora é mais um pai. É porque eu acho tão reducionista, sabe? Chegar e falar assim, ah, não, essas coisas se enquadram é uma figura feminina, então essa figura não pode ser paterna. Ah, não, claro. O Hagrid é não binário, então a gente tá confirmando aqui que o Hagrid é não binário, trans não binário, agênero. É porque a gente tenta tanto quebrar os padrões de gênero, sabe? E eu acho que é uma coisa legal você ter, tipo, um pai que seja mais emotivo, que se importa bastante com você e tal. Eu acho muito legal isso na imagem do Hagrid. Não, eu concordo. Mas eu acho muito legal pensar como que, justamente, você pode, como esses estereótipos ainda são muito ligados à figura feminina na nossa sociedade, né? E a gente tá tentando quebrar isso e uma das formas, inclusive, de você olhar pra essa coisa de uma forma diferente é associar isso a uma figura masculina, assim, então, tipo... Ou seja, Hagrid reizinho emotivo. É. Ele apresenta uma forma masculina muito diferente, assim, do que uma masculinidade que se espera. É, inclusive, vocês falando isso, é, porque... Eu entendi o... o raciocínio da Larissa quando ela diz assim, na obra da Rowling existem os códigos do que é feminino e do que é masculino. E, aparentemente, o Hagrid não corresponde, né? A os códigos masculinos da própria obra. Tendo em vista também que é uma obra feita na década de 90, né? Tem muita opressão patriarcal mesmo aí, né? A gente já sabe de toda a história aí sobre o... Inclusive, a própria Rowling, né? E o patriarcado e o sofrimento e o machismo e essas coisas. Dito isso, eu acho engraçado e curioso agora perceber que por causa dessa falta de marcadores do que a gente considera como masculino no Hagrid é muito raro e quase impossível você perceber pessoas associando o Hagrid como uma figura paterna pro Harry. Entendeu? Nas suas interpretações. É sempre o Sirius que eu acho uma irresponsabilidade você achar uma figura paterna o Sirius o Dumbledore que eu entendo. Sirius é no máximo o irmão mais velho o irmão mais velho e responsável. O Sirius é um irmão mais velho 100% irresponsável que tipo faz a merda e depois finge que foi só o irmão mais novo que fez. Pois é. É isso. Mas aí como eles o Sirius e o Dumbledore por exemplo eles têm mais marcadores de masculinidade ou daquilo que a gente entende como masculinidade nessa lógica é mais comum e quase unanimidade a gente entender que a primeira figura paternal do Harry foi o Sirius não porque temos o Hagrid Obrigada Sidney Mas não é eu discordo inclusive quando o Sirius chegar olha a Risha vai começar se prepara prisioneiro de Azkaban e eu acho muito interessante pensar no Hagrid enquanto figura paterna apesar dele ser a tia ser a mãe porque na verdade ele rompe com esses estereótipos de gênero inclusive porque a gente repara isso é escrito como marcador cômico mas ele guarda a varinha dele não guarda a chuva cor-de-rosa o quão exótico não é isso É por isso que eu fico puta com as injustiças que ele sofre porque desde o começo ele estava sempre ali junto de Harry E aí vocês querem que eu aceite o Sirius como pai do Harry Ah, vem que tarde que a tarde pelo amor de Deus bota É porque essa parada desses marcadores masculinos do Hagrid ou da ausência deles no caso isso é uma parada que tem muito a ver com uma discussão que é feita acerca do Newt do Newt como uma nova masculinidade no universo de Harry Potter Ele também não tem muitos desses marcadores apesar de ter mais do que o Hagrid eu acho mas ele também tem uma sensibilidade diferente então apontaria não seria como se apropriar desses marcadores que normalmente são vistos como femininos pra apontar pra uma nova possibilidade de masculino sabe uma nova forma do homem uma masculinidade saudável né isso, exatamente não, e uma coisa que acrescenta muito ao personagem do Harry é porque a gente tá esquecendo aqui que ele é um homem enorme de mais de dois metros de altura sim quando você olha pra ele exatamente quando você olha pra ele você vê uma montanha de pelos com cara de selvagem entendeu apesar de todas essas faltas de marcadores meu Deus bom, vamos ultrapassar aqui porque uma coisa que eu queria comentar apesar de tudo isso é que o Harry é convidado e ele chama o Rony sem avisar o Hagrid entendeu tipo assim eu vou levar esse total desconhecido pra casa do meu amigo aqui que me convidou que falta de consideração Harry pelo amor de Deus pelo menos né se fosse a minha casa eu nunca mais convidava o Harry porque eu detesto visita inesperada aí eu chamei só ele aí vem outro e vem outro que ele ainda diz oxe mais um Weasley menino olha tô cansada de vocês aqui eu acho que valeu a pena essa visita só pra ele falar só pra ele ter esse prazer de falar isso eu acho que a vingança dele foi justamente essa ele nem ouve né o nome tipo é só ver que é ruivo e reconhece os fenótipos né e diz porra mais um Weasley aqui meu Deus não acredito vocês não param de se reproduzir ai ai bom é legal a conversinha lá eles não comem os biscoitos né porque estão muito duros quero problematizar o aqui a gente conhece o canino né o cachorro do Harry do Hagrid perdão e eu acho interessante notar duas coisas um que é o Arrelia né porque chamar um cachorro não é traduzir pra canino Arrelia olha é porque o nome do cachorro em inglês é Fen né a alternativa pra tradução seria sei lá presa você vai chamar seu cachorro de presa não né predador eu acho que seria muito legal predador que aí ele é um total fracassado né o canino é medroso pra caralho e o nome dele é predador ai eu gosto eu gosto da tradução de canino ai eu não gosto eu acho eu acho preguiçoso nossa eu tô muito eu tô muito do contrinha hein hoje vamos o voto de Minerva aqui Larissa o que você acha da tradução para canino ah nunca me incomodou não eu acho um bom nome eu acho que é um nome que faz sentido para um cachorro sai daí eu acho melhor que presa nossa se fosse presa ia ser ridículo não presa não pelo amor de Deus eu não tô dizendo que eu preferia que fosse presa dentinho dentinho ai que legal enfim mas eu acho que predador seria legal predador até porque ele é contraditório nos nomes porque o cão de três cabeças feroz ele chama de fofo né ai mas fofo é um ótimo nome é um ótimo nome por isso que eu achava que o canino por ser medroso teria que ter um nome vorais entendeu eu vou chamar o canino de predador agora de agora em diante ele acabou de ficar com dreads na minha cabeça e outra coisa que eu gosto de eu gostei de perceber aqui nessa releitura desse capítulo por causa do canino é que a gente só vê animais domésticos relacionados aos bruxos só gatos né gatos corujas sapos esses animais que estão habitando o nosso inconsciente ou o nosso consciente coletivo né o folclórico né de bruxas e nesse 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 campo de sentidos não existe a figura do cão né e parece que a Rowling ela adota isso no sentido de dizer assim pessoas menos mágicas se apegam melhor a cães do que a gatos entendeu porque o Hagrid inclusive não gosta da gata do Filch né mas quem gosta da gata do Filch né mas ele adota justamente um cão e aí parece que assim tipo assim um cão me parece que como os animais eles tem certa magia também né a coruja é mágica né apesar de serem as mesmas corujas que a gente trouxa vê a coruja o sapo e os gatos eles são todos meio mágicos mas parece que o cão não o cão ele é menos mágico do que os animais os outros animais e ser um cão o animal o pet do Hagrid pra mim fica enriquece ainda mais porque o Hagrid é esse personagem que tá com a magia quebrada né que ele é pouco mágico por causa da história de vida dele que a gente vai conhecer depois a gente tem esse de algum outro bruxo que tenha como companheiro um cachorro eu não me recordo em nenhum momento inclusive a única aparição de cão que eu me lembro fora o canino é no livreto animais fantásticos de onde habitam que tem o Krupp que na verdade ele é um animal fantástico só porque ele é um cão com dois rabos entendeu tipo muito patético não tem o Krupp eles não gostam de trouxas e o Sirius né gente ou seja só tem exemplo ruim de cachorro neste livro né não melhorou muito né não melhorou JK não gosta de cães se tivesse deixado só o canino corre aqui Luisa Mal Luisa Mel Luisa Mal Luisa Mal é o Voldemort né do mundo dos bichos sai pegando os bichos e transformando o Yorkrux e gente é só no final deste capítulo que o plot caminha né porque eles o Hagrid com a sua boca de sacolice né deixa escapar lá o roubo do Gringotes e o Harry muito xeroque deduz né gente mas era o dia que a gente foi eu e você então ele roubou naquele mesmo dia ah então foi naquele cofre entendeu e aí eles vão passar o resto do livro agora tentando descobrir o que era que tinha no cofre que foi roubado o que tentaram roubar e que agora está em Hogwarts né porque o Hagrid tirou de lá para levar para Hogwarts porque Hogwarts claramente o lugar mais seguro do mundo bruxo não é isso então já que terminamos a discussão central do capítulo vamos agora para o nosso momento Expecto Patronum Expecto Patronum é o momento que a gente vai dizer o que é a parte nossa favorita do capítulo o que esquenta nossos corações e deixa a gente feliz com vontade de comer chocolate Larissa Andrioli começamos por você qual é o seu para que você manda seu patrono aqui no capítulo 8 ai gente eu vou ser escrotizada de novo mas é porque se preparem não mas é porque eu gosto a cena não é nada demais mas eu adoro realmente a primeira fala do Snape dele falando das poções porque eu acho que mostra eu acho que há uns poucos momentos que a gente vê ele falando honestamente sobre algo que ele de fato gosta sabe e ai dá pra você ver e veja se ele consegue ser desprezível ah tadinho tadinho e eu acho muito massa eu acho muito fascinante a forma como ele descreve sabe porque normalmente as pessoas realmente tem essa oposição que ele coloca entre sei lá uma aula de defesa contra as artes das tevas que você vai tirar uma varinha e fazer várias coisas e a aula de poções essa aula chata que você vai sentar e ficar olhando o caldeirão e cortando o ingrediente o preparo de poções é de uma sutileza a pessoa tem que ter sutileza sim exatamente é por isso que o Harry se dá tão mal porque sutileza porque a sutileza de um elefante opa elefante de novo e ai eu acho muito mais essa forma como ele descreve isso sabe eu acho bonito realmente essa imagem que ele coloca do caldeirão cozinhando a fumaça esse poder dos líquidos fluindo pela veia humana eu acho maravilhosa essa expressão poética eu posso ensinar vocês a cozinhar fama engarrafar engarrafar a glória isso e essa cena no filme né gente Alan Rickman Alan Rickman maravilhoso patrono eterno pro Alan saudades sempre terá nosso patrono aqui Carol você pra que você manda o seu patrono então meu patrono vai porque pro Hagrid no final com a boca de sacola que ele sem nem do que chamar porque já passou a sacola ali faz muito tempo boca de saco de lixo sem litros e assim principalmente ele tentando não deixar claro pro Harry que ele sabe das coisas e tentando não falar entendeu porque ele fica tentando disfarçar de uma forma muito que fica muito claro as coisas eu adoro essa cena no final rei da descrição não é mesmo Hagrid se fosse homossexual não poderia dizer que era discreto é muito discreto fora do meio masculina masculina e o teu Sidney o meu patrono gente meu patrono pra quem vai pra ele mesmo o divo o muso o feiticeiro carlinhos o islam eu não sei se é a primeira menção tô perdida aqui nos capítulos mas o capítulo o roni chega lá na casa do Hagrid ele diz mais um weasley e fala de carlinhos que é esse domador de dragões sexy gostoso pra caralho toda bonita toda natural carlinhos eu morro de tesão no carlinhos o weasley toda vez que eu estiver num capítulo que apareça o carlinhos o meu patrono vai pra ele saibam vocês que eu tenho um crush no carlinhos e ele jamais será superado a não ser que a rola escreva que ele é um escroto do caralho aí sim eu revejo os meus padrões não é mesmo mas eu tô ansiosa pro capítulo do carlinhos que mostra ele domando os dragões puta merda eu já tô toda babada só de pensar enfim gente vamos deixar aqui carlinhos pra trás ai meu deus volto aqui e vamos para o momento Avada Kedavra que é aquela hora que a gente disse qual foi a parte pior né o que que te deixou pra baixo o que que te fez querer estar morta neste capítulo Carol começa você agora então meu Avada vai pro Snape que ele tá ele chega simplesmente numa turma de crianças de 11 anos e começa a descascar as pessoas sem mais nem menos e sendo bem idiota mesmo tipo tudo bem que ele começa com a Larissa já falou né que ele começa esse discurso apaixonado pela matéria dele mas não tem pra que sabe ele ficar fazendo essas coisas e ele simplesmente faz porque ele pode porque ele é um abusivo que tem poder na mão e porque sobretudo ele não superou o rancor de 30 fucking anos chega né querido tem uma hora que você para de culpar né de poder culpar o que aconteceu no seu passado vamos pagar um analista vamos lá na Sibila né nossa tomar um xerês falar da vida tomar um xerês falar da vida pra ver se se ele fosse na Sibila ele ia ser mais sequelado ainda coitado eu vou aproveitar o seu avada Carol vou dar o meu avada que também é pro Snape porque ele é cuzão por fucking nenhum motivo ele já começa a aula em vez da disciplina ele já vai dizendo nossa Harry Potter o famoso Harry Potter tá aqui né nossa nova celebridade já começa com esse ressentimento odeio odeio o que o Snape vai fazer ao longo de todos os livros que é abusar psicológico e até fisicamente das crianças não consigo não dar a vada que dá para o Snape principalmente quando nesse mesmo capítulo o Neville comete um erro e ele diz mas seu menino idiota e tipo assim um professor que chama um aluno de idiota merece uma vada isso me lembra muito aquele capítulo da Ordem da Fênix que é a pior lembrança do Snape que o Tiago diz que ele faz aquilo aquele bullying com o Snape só porque ele pode e é justamente o que o Snape tá fazendo aqui que ele tá abusando dos alunos dele só porque ele pode só porque ele quer como diria Paulo Freire quando a educação não é emancipadora o sonho da oprimida é se tornar o opressor não é isso? arrasou aconteceu Snape bata palma Larissa o seu avada vai pra quem? ela chega a estar triste depois dos avada da gente não porque o meu avada vai pro Snape também puta merda um avada triplo por esse plot twist vocês não esperavam não esperavam aí eu acho que a gente tem que ter noção tipo assim apesar de eu amar aquele discurso dele lá no início realmente como eu disse antes depois ele dá uma degringolada ali e me incomoda especificamente aquela cena que ele fala ele não fala com o Neville ele fala com o Harry depois que o Neville erra e ele vira pro Harry e fala você não ajudou ele por quê? porque você achou que a culpa é sua você não ajudou você não ajudou porque eu acho tipo assim nada justifica as coisas que ele faz mas isso aqui é um nível de paranoia o resto você pode discordar mas você meio que entende da onde tá vindo eu nem acho paranoia é ressentimento é tipo assim eu vou te culpar por tudo e qualquer coisa porque você é essa pessoa que me lembra essa coisa ruim do meu passado e aí eu não vou mais culpar o que você faz eu vou culpar o que os outros fazem que eu tava do seu lado tava no raio do seu cheiro culpa terceirizada né e você para pra pensar que isso não é uma coisa que o Harry faria nunca tipo não ajudar um amigo pra ficar melhor mas é uma coisa que o Draco faria e o Snape adora o Draco prioridades choices como diria né choices eu tenho uma dúvida com relação a relação que o Snape mantém com o Draco porque eu acho que o Snape obviamente protege muito o Draco tem que dar um tratamento diferenciado mas eu não acho que ele de fato goste do Draco eu acho que é meio que uma parada de tipo o Draco é filho do Lúcio e o Snape sabe que em determinado momento ele vai ter que voltar a ser espião e vai ter que voltar sabe então tipo assim eu não acho que exista nenhum tipo de amizade entre ele e o Lúcio por exemplo sabe eu acho que é meio que tipo assim eu vou manter a linha eu concordo contigo sim então assim óbvio que existe uma proteção do Draco sim mas eu acho que é uma proteção muito calculada pra manter a aparência né é de tipo não vou arriscar aqui porque quando a parada estourar mesmo e eu voltar quando vem com esse homem maluco vai que ele sabe que eu sei lá tirei um ponto dele porque ele foi babaca com o Harry o melhor jeito de você chegar ao pai é conquistar o filho né também e aí quando o Lorde das Trevas voltar né e reacender o Lúcio vai falar em prol do Snape justamente porque ele foi essa pessoa que apoiou e que encobriu todos os malfeitos do Draco e Hogwarts né lindíssimos falaram tudo ó pra gente encerrar aqui o episódio do capítulo 8 o mestre das poções que recebeu três avadas será que ele sobrevive? bom tem teorias que dizem spoiler não mas tem teorias que dizem que ele não morreu sabia Larissa? tem teorias de que ele está na Jamaica eu juro pra vocês eu juro pra vocês agora eu quero saber qual é o porquê na Jamaica o embasamento da Jamaica eu não sei dizer mas eu sei que existem vários tipo assim porque existe um um setor do Tumblr né que é o Snape que é frequentado apenas por pessoas que se interessam pelo Snape de alguma forma e lá tem muitas fanfics muitas teorias de que o Snape sobreviveu e muitas delas colocam ele na Jamaica que eu não sei se uma pessoa começou e colocou Jamaica aleatoriamente todo mundo seguiu nossa eu estou chocada mas é algo real eu estou muito impactada com o Snape de Dreads né não sensacional bronzeadinho bronzeado puxando um não é mesmo é inclusive tem uma mina com Bob Marley com Bob Marley inclusive tem uma mina lá no Tumblr que ela faz cosplay de vários personagens e ela é muito foda ela fica muito parecida com todos e aí tem várias fotos dela tipo com uma blusinha estampada assim Snape jamaicano e bronzeadinha assim queimadinha do sol fazendo com as coisas Snape jamaica ai gente Snape jamaicano what a concept bom pra encerrar pra encerrar aqui gente a lista dos dos personagens novos que foram citados nesse capítulo foram a Madame Nora né que é a Madame Nora a professora Sprout que por enquanto ainda está no feminino mas vai mudar já já né ela vai transicionar daqui a pouco né Lia o professor Bins o professor de história o Emerico o Mal e o Rico o Esquisitão são dois bruxos mencionados na aula de história da magia o professor Flitwick o canino o cão o predador é isso gente por hoje terminamos o capítulo 8 nós nos ouvimos na semana que vem pro capítulo 9 falar sobre o capítulo 9 o duelo a meia noite oi a meia noite e todos os gatos são pardos não é mesmo vamos dar tchau gente um dois três e tchau 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 esse podcast é produzido pelo animagos.com.br a direção é feita pelo Igor Moreto e Sidney Andrade a produção de pauta é da Fernanda Cortese Carol Lima Danilo Borges Igor Moreto Junior Code Larissa Andrioli Nayara Cevciuk e Sidney Andrade fazem assistência de pauta e apresentação a identidade visual é do Edipo Barreto a música tema Song of India originalmente executada por Ableton's Big Band teve a engenharia e gravação pela Telefunken Electroacoustic foi mixada por Igor Moreto que também faz a edição e finalização do podcast e acompanhavam andachet 作 e pediu-se produzo eiro intencional o eo o o o o o o o Obrigado.